Vamos gravar a música aí para os parceiros aí no Brasil, Yuri e o Daironi, fazendo sucesso aqui. Aqui não, eles estão fazendo sucesso lá. Não, a música dos caras estão fazendo sucesso aqui também. Faz sucesso para todo lado essa música aí, boa demais. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Se for dirigir, não bebe, mas se for beber, me chama. Avisa pro garçom, quero gelada, quero não. Mas se tiver tequila, pode descer com o irmão, que hoje a barra é boa. Tem gente que faz promessa, dizendo que vai parar. Nessa vida eu não aguento, meu negócio é barulhar. Não sou amigo do Neymar, mas sou amigo do garçom. Vou te chamar pra roxar, você vai ver como é que é bom. Não sou amigo do Neymar, mas sou amigo do garçom. Vou te chamar pra roxar, você vai ver como é que é bom. Se for dirigir, não bebe, mas se for beber, me chama. Avisa pro garçom, quero gelada, quero rama. Mas se tiver tequila, pode descer com o irmão, que hoje a barra é boa. Eu vou cair na condição. Trabalho todo dia, perda de estresse. Eu vou te chamar pra roxar, você vai ver como é que é bom. Se for dirigir, não bebe, mas se for beber, me chama. Quero gelada, quero gelada, quero rama. Mas se tiver tequila, pode descer com o irmão. Se for dirigir, não bebe, mas se for beber, me chama. Avisa pro garçom, quero gelada, quero rama. Mas se tiver tequila, pode descer com o irmão, que hoje a barra é boa. Eu vou te chamar pra roxar, eu vou te chamar, eu vou te chamar. Woohoo! Woo!